Opset 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 E ela é dona, mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em branca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da ser Junto é com as amigas, coroa no carro aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em branca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da ser Junto é com as amigas, coroa no carro aparece